Muito bem, continuamos ainda sobre Arcabouço Fiscal, agora falando um pouquinho de Campos Neto, presidente do Banco Central, que também falou sobre Arcabouço. E eu gosto desse jeitinho de dono do mundo. Vamos lá, vai. É isso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que a proposta de novo Arcabouço Fiscal parecia bastante razoável da última vez que ele viu o desenho. Ele, porém, disse que não faria mais comentários antes de analisar a proposta final. A declaração foi dada em Brasília durante uma entrevista coletiva sobre o chamado relatório trimestral de inflação do BC. Lembrando que a proposta final é a que será aprovada pelo Congresso, ou seja, não necessariamente será essa sobre a qual falamos hoje. Ao ser indagado sobre o assunto, Campos Neto declarou que reconhece uma boa vontade da equipe econômica do atual governo. Vamos assistir um trechinho. Nós entendemos que existe uma boa vontade muito grande do Ministério da Fazenda de fazer um Arcabouço robusto, que estava tendo um entendimento ainda em relação aos parâmetros. Quando nós olhamos o Arcabouço sem a calibragem dos parâmetros, o Arcabouço parecia bastante razoável. Mas faz algum tempo, de lá para cá, eu não tive nenhuma atualização. E eu não quero fazer um comentário sem saber exatamente como é o Arcabouço, mas quero dizer que a gente reconhece o esforço que está sendo feito no Ministério da Fazenda, num projeto que é duro, num governo que tem bastante divisões, e acho que denota claramente uma preocupação com a trajetória da dívida. Para quem entende língua portuguesa, é inacreditável. Nossa, Reinaldo, mas ele está sendo bonzinho com o governo. Não, presidente do Banco Central, não é autônomo do Banco Central? Não tem nem o que comentar isso aí. Que história é essa num governo que tem muitas divisões? Quem é Roberto Campos Neto para ficar falando sobre as divisões do governo? Para de usar a expressão, é preciso ter boa vontade, como se vossa excelência fosse a gerência que tolera um cão, como diria Fernando Pessoa. Momento cultural. É espantoso. Basta aquela acta que vocês produziram. Outro documento que um dia entra para a história, claro, da loucura que tomou conta do país. Reconhecemos a boa vontade. É o dono do mundo mesmo. É o dono da zorra toda. Volto à minha proposta. Eleição direta para o Copom, e aí o Copom indica o presidente da República. A ata é a mais política de todas as atas e ele também se comporta como um político num governo que tem muitas divisões. Diga quais são as divisões, de quais você gosta, qual grupo você gosta, qual você não gosta. Começa a falar. Começa a expor. É um troço absolutamente delirante. E o delírio dele foi mais longe ainda. Eu mal acreditei quando li. E agora vou ouvir. Assistir. Assim que eu li, mandei para o Bob, falei, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu fui ouvir. Foi, Bob? Foi, eu vi a coletiva. Falei, porra, falei... É, achou. Falei, é tara. Será que é tara? Porque eu vou falar e vamos ver o que implicaria isso que ele está dizendo. Vai. Campos Neto também defendeu hoje a decisão do Copom, né, de manter a taxa básica de juros a 13,75% ao ano e chamou essa decisão de técnica, viu, rei? Reclamou também do que chamou de politização da ata e ele trouxe um número aqui que é o que te deixou assustado, abismado. Vamos assistir. Gostando que a nossa decisão é super técnica, tem uma equipe muito grande, com setores diferentes, olhando variáveis diferentes. Uma coisa que acho que é importante comentar é que, de repente, a gente começa a ver, isso mais recentemente, uma politização do que é uma linguagem muito técnica de ata de Copom. Acho que para vocês que acompanham esse tema mais de um detalhe, acho que deve estar óbvio nessa altura do campeonato que a gente está fazendo um processo de avisação. se a gente não tivesse, quisesse atingir a meta em 2023, a última informação que eu tive é que a taxa teria que ser 26,5%. É óbvio que a gente entende que isso é impossível. Não, ainda bem. Ainda bem. Com 26,5% você teria... Olha aqui. 26,5% seria juros reais. em vez de 7% e pouco, juros reais de 20%. Mas tem uma questão lógica aí, que é impressionante e lamentável que lógica, não se dê mais aula de lógica nas escolas. Vem cá, Bob, vem cá, Larissa. Juros reais de 7%, 7% e pouco, já são um escândalo mundial. É o maior do mundo. Mundial. Maior do mundo e já o mundo não entende. Segundo ele, para cumprir a meta de inflação, o juro teria de ser de 26%. E aí nós teríamos juros reais de 20%. Ora, se você tem uma meta que pede juros reais de 20%, não há, crianças, uma boa chance de que essa meta esteja errada? E de que ela seja impossível? Mas aí se diz, ninguém toca na meta. Reitero, se segundo o próprio presidente do Banco Central, para cumprir a meta, seriam necessários juros de 26%, então é porque a meta é estúpida. Como, aliás, já disseram alguns grandes no mercado. Agora, isso que é lógica elementar, ninguém fala. E ainda diz, está havendo uma politização da ata. Pare de fazer atas políticas. Porque quem faz ata política, pede uma leitura também política. Porque bem, é dejado muito trabalho hoje.